A gente não sabe nem safado pra cacete Junão, essa daí vai dar problema no céu Mais uma A rabiola lá Mais uma Mais uma Tá bom, Breno Dá pra botar? Bora, bora então Bora então Breno, vou dar um retorno pra cá de classe Tem uma verde vindo aí, Juno É verde aí, Juno Tá vendo onde que tá? Vou virar o bico Vai passar, Juno? Vai passar, Juno? AAAAAAAH CARAAAGA AAAAAAAAITA 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 Tá de sacanagem Tá de sacanagem Puta merda Soltando o vivo Soltando o vivo Pra acreditar Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Pô, me dá um abraço Me dá um abraço Tá maluco Puta merda, eu sou fã desse cara! Tu contou 4! Ele se deu de cara! Porra! 4, 5, 0! Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo de hoje! Parei! Não sei se sacanagem... Ficando por aqui, vovô! Finalizamos o vídeo de hoje, namorada pra mim já deu! Que que é isso, Ju? Tu arrebentou, velho! Tu nem percebeu! Tu nem viu! Meu amigo! Rapaziada! Eu só vi o povo gritando! Bota outra! Bota outra! Que o povo quer ver isso! Rapaziada, a parada é a seguinte, mano! Chegamos aqui no 12 do 5, tá ligado? E... Acho que não deu bom não! Acho que deu fã e é ótimo! Porque tá todo mundo... Só me salve, rapaziada! Tranquilidade no bagulho! Vamos dispersar aí! O que vocês tão fazendo no carro aí? Tem um anão aqui, velho! Rapaziada! Chegamos no 12 do 5! Vamos parar tudo, certo? Hoje o festival vai ser esse mesmo! Júlio! Vamos começar? Vamos, pô! Bota pra rolo! Primeiro é primeiro! Pera aí! Pera aí! Não, por que o primeiro? Não é isso! Porque ele me chamando de pai e é meu filho! Fica no final da fila lá! Vai ser o último! Vai ser o último! Vai ser o último a receber! E aí! Vai ser aquele Jair! 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 Vai distribuindo da mulher! Cadê aí? Vou fazer fila! Faz fila lá! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Gente! Tira o anão! Ajuda o anão a sair daí! Tira o anão daí! Ajuda ele aí, pô! Ô vovô! O vovô já tá ali, velho! Vovô, e aí? Ô Mauriciel! Ô Mauriciel! Vem pra cá! Desculpa aí! Desculpa aí! Valeu! Rapaziada! Vamos que vamos! Ó! A malandragem já tá aqui! Vovô tá fazendo a segurança das pipas! Tava tudo no carro, certo? Júnior já tá distribuindo ali! Pessoal já tá tudo junto aí! Família já chegou! O cara apareceu lá em casa! 11! E pancada da noite! Nóis! E eu fiquei feliz! Foi visitar a gente lá, rapaziada! Tem um compromisso aqui! Logo mais, apareceu lá na VP! Vira por dente lá! Com nós lá! Tá na linha do trem lá! Tá na linha do trem lá! É nóis! O Chuchu também tá presente! É nóis! Rapaziada! Tá marcado! Linha do trem! O cara falou que tem a linha do trem lá! Que o bicho pega o corocome! Vamos fazer uma visita lá! Já fechado! Fechou! Vamos fazer uma bagunça! Como sempre! Fechamos tudo! Para tudo! Já paramos tudo! É isso mesmo? E aí, Junão! Como é que tá as coisas aí, tá indo bem? Tá, mano! Duas pra cada um! Duas pra cada, pô! Tem 100 peixinhos aí, pô! Também! Vamos chegar na loja do Helder aqui, ó! É rápido, pô! É rápido! Aí, olha eles aí! Esse cara aqui, rapazada! Ele é meu guia da pipa, mano! Já me colocou todas as boas que eu fui! Ele me colocou! E essa daqui é mais uma! Aqui, eu fiz amizade com aquele cara ali! É o Helder! É o Helder! Onde o beat tá, algo vai acontecer! Lojinha de Humilde! Aí, ó! É a loja do Helder, tá ligado, rapaziada? Vou dar uma passada rápida! Nós estamos numa correria grande! E nós vamos gravar tudo que tem aqui no 12 do 5, tá ligado? Lojazinha sensacional! Tem uma balãozinha aqui, clássico! Olha aí! De latão, corte e recorte, rapaziada! Tudo que precisa aí! Tem uma variedade grande! Só procurar! Helder, você não faz venda na internet! É só vindo aqui! Não, só vindo aqui! Então vai ter que vir aqui! E vem pra conhecer, rapaziada! Que oportunidade pra se divertir! Não falta! Pode dar uma passada geral aqui, Helder? Tu tem alguma coisa diferenciada, assim? Que tu acha da loja, assim, uma pipa, um corte e recorte? Alguma coisa diferente, assim, pra tu mostrar? Ah, já vi! Puta isso aqui, ó! Aí, ó! Rapaziada, ó! Aí, ó! Essa do sabotage aqui, meu amigo! Você tá à venda? Não, essa aí foi um amigo nosso que deu um SD aí, ó! Um SD sensacional! Pica dele aqui também, os dois é dele, ó! Essa outra aqui, meu amigo! Tudo pode recorte! Tu não vai agradecer essa aqui que eu te dei de presente, não? Ah, você me deu, ó! Não fui eu que fiz, não, mas... E aí, ó! Me dei a gripe aí! Não fui eu que fiz, mas é no carimpo! Então, rapaziada, se quiser, pode vir aqui! Doze do cinco! Quer dar o endereço, rapaziada? Onde é o bairro? Não sei! É, o bairro, o parque Novo Mundo, né? A viagem que a gente chama, eu preciso da Silveira! Vou deixar aqui, certinho, o endereço do amigo, certo, rapaziada? Vamos partir, vamos botar no alto, daqui de trás, vou botar só os grandão! Então, ó! Tô selecionando essas daqui, mais algumas, ok? Quem pegar e devolver, vai ganhar dez peixinhos, ok? Ok! Pegou, trouxe pra mim lá, ganha dez peixinhos! Agora, quero saber aqui, ó! Vou gravar vocês aqui! Quem é que vai pegar a primeira? Eu! Eu! O Guigui Carr, que ele é mais grande! Tu tá na xipa também, Júnior? Eu vou ficar! Não, não, você não! As crianças, pô! As crianças, mas malandragem é fogo, velho! Não, o Guigui não, ele é muito grande! Vai coordenar pra não sair briga! Não quero briga nem porradeiro entre vocês, ok? Não pode ter... Se tiver confusão, não volto mais aqui no bagulho, ok? Você que é o maior, vai ser o juiz do problema! Não disputa com eles, não deixa a molecada! Tá maior do bagulho! O juiz vai ganhar cinco peixinhos sem... Não precisa pegar nada! Só não deixa ninguém bolando a porrada! Você vai ser o responsável! Se tu ver briga, tu vai dedurar quem foi que brigou! Acabou a brincadeira, ok? Essa daqui quem fez foi o Lino, velho! Foi o Lino? Foi o Lino! Essa ficou maneira, cara! Agora é aquele... Não sei o que é isso não, entendeu, Júnior? É o molde que a gente desenvolveu... É um latão gigantesco, na verdade! Um latão sem rabiola! Sem rabiola? Tá murcho! É bambu, né, galera? Bambuzada! Bambu, bambu! Júnior, dá um take! É bambu, mas não é aquele bambu que a gente tá acostumado a ver não, aqui, ó! Ó, os gomes... Os gomes pequenininhos... Tudo pertinho, mano! Rasgou? Não, não! Abaixa esse barco! Largada aí, Júnior! Vai pegar uma pressão... Vai soltando linha devagarinho! Vai soltando linha! Eu ouvi o barulho na mão, mano! Que isso, Júnior? Olha a barca! Olha lá! É isso! Aulas! Júnior, agora... Não tô chegando, tem o amarelo já... Tenta manter pra esquerda! Júnior! Não tem como manter! Entendeu? Esse que é o problema, ó! Já vai pegar na linha e jogar, Júnior! Rapaz! Estão marcando! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Caiu uma! Foi, 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 foi! Já caiu! Já caiu uma! Ih, a murcho vai bater! Vai bater na linha, murcho, ó! Ih, ih, ih! Calma, calma, calma! Tá na linha, Júnior! Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar! Cruzo de campeonato, Júnior! Cruzo de campeonato! Vou esticar a linha, ó! Vou esticar! Saiu, saiu! Que perfeição, olha lá! Ih, de lado! Ih, agora vai sair entrando ali, ó! Vai sair entrando ali! Olha! Que isso, velho! Ô, Júnior! O que aconteceu? Não tem como sei o que aconteceu! Olha! Rapaz, tem uma pressão muito forte, Júnior! Vai aí, vai entrar! Vou deixar a mão para lá! Lá, 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 lá! Um, mais um, mais um! Ah, cara! E se cair no posto de gasolina, se explode na hora, hein, Júnior? Olha lá! Júnior e vovô estão tramando alguma coisa aqui. Quando tem um arbusto e pessoas atrás do arbusto, algo está acontecendo. Eu, hein? Está você e vovô que estão tramando aí, fala! Eu saio um pouco do bolo, vou tentar dar um pouquinho mais de linha pela esquerda. Vou andando devagarinho. Na hora que chegar no bolo, eu vou sair correndo e puxando. Fechado? Audácio e urso! A pipa! Faça isso do vovô! Ele bota a pilha! O vovô, ele adora! Ele é! Está a favor disso, vovô? Sou! É técnica! É técnica! É claro! É técnica! Qual o nome desse bichinho que eu esqueço? É... Alguma coisa... Little, sei lá! O que é? Stick Little? Eu não sei! É maneiro esse bichinho! Little Stitch? É, é o bicho! Junior, tu vai mirar? Vai sair depois de mim! Vai mirar e vai passar? Vou! É agora, ó! Rodou, rodou! Foi o Junior, ó! Vai passar correndo, ó! Passou, passou, passou! Uma! Uma já caiu! Uma já caiu! Uma já caiu! Tomou lá! Tomou lá! Tomou lá! Cortou duas! Cortou duas, Junior! Boa, Junior! Boa, Junior! Boa! Saldo positivo de novo! Saldo positivo dos caras estão... Estancou! 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 É normal! É normal! Rapaziada, os amigos aí estão sempre presentes aí, ó! Só família, só rapaziada, gente boa, pô! Vamos que vamos! Bora, Junior, vamos! O cara tá pedindo pra falar o nome dele aqui! Leco da Largada! Leco da Largada! É nós mesmo! O vovô já tá rindo lá! Cortou nada! Aí, vovô! Tem gente tatuagem de pipa, de balão! É, mas... Ele fica assim, ó! Ô Junior, ó! Tá todo mundo vendo aqui, ó! Após! 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 O vovô tava atrás da bananeira, cortou, parou! Fez um monte de coisa! Enquanto ele tava lá assim, ó! Ai, rabiolão, rapaziada! Rapaziada! Ele é parceirão mesmo! É... Breno! Breno, é contigo o tamanho da rabiola que eu vou arrebentar aqui! Vamos! 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 Vovô! Fala pra mim quando tá bom! Quando tá bom! Não conheço a rabiola de cerca! Tá bom? Tá bom? Aê, peraí! Tá bom, tá bom! Ô Junior, o tanque já vai, hein! Deixa subir! Deixa subir, deixa subir! Deixa subir, pai! Joga rumo na rabiola! Ih! A rabiola já vai embora! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Tem uma bola de trabalho aqui, Nelson! Aê! Aê! de você, velho. O juiz trouxe aqui. Teve briga, não. Tá. Os dois pegaram? Você? Pegaram junto. Então eu vou dar cinco pra cada um. Ó, acabei de tomar. Tomei uma ratatouille. Também deixando nem botar no alto. Boa, boa. Valeu. Cinco pra ele? Cinco, tá certo? Valeu. Tá pago, Menor? Tá pago? E ó, fica atrás. Fica atrás. Fica atrás. Que pode ser que vocês peguem de novo, entendeu? Essa prateada aqui vai ser a última que nós vamos botar hoje. Agradeço a todo mundo. Do doce do Cinga, tá ligado? Muito obrigado, Júnior. Já tem um tempo aqui, ó. Tá caindo já. Tá bem solto, mas vai cimento. Eu queria mostrar o seguinte. Olha essa rabiola sensacional. Essa rabiola, ela é brilhosa. Ela é muito roupa, né? Ela é brilhosa. É, ó. Brilha ali, brilha ali, ó. Olha lá. Aí, Bruno. Passa isso do canto aqui, ó. Esse é nosso. Esse é o do canto aqui. Vai subir aqui, vai subir aqui, ó. Ó, ó. Tá ali, vai subir você. Azul, azul, azul. Tentar um arrancão. Tentar um arrancão. Tentar um arrancão. É fraco! Temos jeito. Escuta o que ele falou, Júnior. O que? Eu sou fraco. A internet já sabe que eu sou fraco mesmo. Esse conhece. Rapaziada, vamos... Esse cara acompanha... Não tem que ler lá. Esse cara acompanha o canal. Sou fraco e mantém a mesma imunidade de sempre, Júnior. Salto negativo. E felicíssimo que ele está ciente. Nada... Nada aborrece. Nada aborrece. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like sensacional. Se inscreva no canal. E mais uma vez, quero agradecer de coração o Júnior. Entendeu? Rapaziada, a gente tenta fazer o máximo possível. Só que o que acontece é que o máximo que a gente tenta sempre está ruim. Mas você está bom para... É o que a gente consegue. Rapaziada, fala assim, nossa, que vídeo de porcaria. Que olha que a gente se dedica. Dedica para fazer. É. E é isso. É isso, pô. E se não gostou, rapaziada, já deixa o like. Deixa o like também. Deixa o like. Tá achando o vídeo bom? Deixa o like. Achou ruim? Deixa o like também, pô. Não custa nada, né? Deixa o like de piedade para nós, então. Pronto. Olha, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like sensacional. Se inscreva no canal. E... É nóis! É nóis! É nóis! É nóis, rapaziada. Tranquilidade numa dúvida. Tchau, tchau.